Duas mulheres colocaram uma câmera escondida em suas casas para descobrir o que os maridos faziam com suas filhas enquanto elas estavam fora e acabaram vendo algo que as deixou surpresas. O que elas estavam fazendo? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Perigo Emily e Douglas são pais de duas crianças, uma de 4 anos e de um bebê de 1 ano de idade. E tudo começou quando Emily notou um olhar estranho de alguns familiares para seu marido e sua filha mais velha. A mãe nunca tinha desconfiado nem um pouco de Douglas, ainda mais quando se tratava do cuidado com as crianças, pois ele sempre foi um pai exemplar. Mas ao notar aqueles olhares, ela não conseguiu parar de pensar nisso. E ela não estava errada. Afinal, quantos casos de pais que cometem atrocidades com os filhos não vemos por aí? Emily pensou consigo mesma que não iria ter nenhum pensamento precipitado e que iria observar para ver com seus próprios olhos se havia ou não algo de diferente. Ela passava o dia inteiro no trabalho e Douglas ficava em casa cuidando das duas crianças. Então ela decidiu colocar algumas câmeras escondidas pela casa para então descobrir a verdade. Emily foi para o trabalho e passou o dia pensando no que iria ver quando chegasse em casa e fosse checar as imagens. E quando finalmente o expediente acabou, ela foi embora às pressas para descobrir logo. Quando começou a assistir, encontrou apenas a família seguindo a programação de sempre, até que viu a filha mais velha fazendo algo diferente. Naquele momento, Emily podia sentir seu pulso acelerar, pois não esperava que ele fosse capaz de fazer aquilo. Douglas era o homem que ela escolheu para dividir a vida e também para ser o pai dos seus filhos. Acontece que a menina colocou um DVD na televisão e começou a dançar. Logo em seguida, o pai se aproximou e começou a dançar também e não demorou muito para que até o bebê entrasse na brincadeira e começasse a balançar. Emily ficou aliviada e tão contente que compartilhou o vídeo nas redes sociais, que recebeu milhares de curtidas e compartilhamentos e que com toda certeza alegrou o dia de quem assistiu. A cena é muito engraçada, pois claramente dá para ver que o pai deixou suas atividades domésticas de lado para fazer uma dancinha com a filha, que estava usando enfeites nas mãos e, enquanto isso, o bebê literalmente pulava de alegria no brinquedo. Com certeza, essa família é muito feliz! Pouco cuidado Já Kate era mãe de Alaya, de um ano e cinco meses, e passou a ficar preocupada com a segurança de sua filha quando teve um desentendimento com seu marido, Rob, a respeito da educação da filha. Acontece que a menina estava aprendendo a dar seus primeiros passos e, por isso, precisava de um cuidado maior, pois corria o risco de se envolver em alguma situação perigosa e se machucar. Para quem não sabe, nessa fase, as crianças podem cair bastante, pois ainda estão desenvolvendo sua capacidade de equilíbrio e de coordenação motora. Além disso, facilmente podem se distrair com qualquer brinquedo e acabar tropeçando. Em algumas semanas, a mãe da menina passava o dia inteiro trabalhando fora e seu marido ficava em casa cuidando da filha. E não é segredo para ninguém que a maioria das mães acredita que apenas elas sabem cuidar dos filhos da melhor maneira. Mas será que ela estava enganada? A verdade é que aquela pequena discussão bem comum entre casais gerou uma desconfiança muito grande em Kate e isso fez com que ela decidisse testar seu marido. Para isso, ela aproveitou a semana em que ele estava trabalhando e ela em casa. Comprou algumas câmeras de segurança e cuidou de instalar de uma forma que ele não percebesse que elas estavam lá. A partir desse dia, Kate ficou ansiosa para que chegasse a próxima semana e ela finalmente pudesse confirmar que o pai da criança era, sim, um pouco descuidado com a segurança de Alaya. Ela só não esperava que fosse ver justamente o contrário, pois na verdade Rob passava o tempo inteiro brincando com a Alaya e fazendo uma tremenda bagunça na sala, o que com certeza fazia muito bem para a filha. Apenas perceba que a única coisa que o pai pode estar fazendo de errado nesse vídeo é bagunçando, mas em todo o tempo ele fica ao lado de Alaya e acompanha ela em suas brincadeiras que parecem ser a montagem de algo. E no final, eles ainda cuidam de organizar a sala e deixá-la de forma como Kate deixou, bem organizada. Vale lembrar que é muito importante que as mães e outros cuidadores reconheçam que não há nenhum modelo de cuidado correto ou ideal e que cada família deve escolher o que funciona melhor para eles. O mais importante é o amor e o apoio incondicional que as crianças recebem de seus cuidadores, independentemente de qualquer coisa. Liziane é uma moradora do Canadá que sempre gostou de animais, por isso ela sempre cuidou de alimentar todos os animais de rua que passavam por sua casa. Então ela não o estranhou quando um gato preto e peludo comeu a ração que ela deixava todas as noites no quintal. Com o passar dos dias, o gato continuou indo todas as noites e Liziane criou uma certa amizade com o felino, então lhe deu o nome de Usagi. A palavra Usagi é uma palavra japonesa que significa coelho ou lebre. Além disso, em algumas culturas, a palavra também pode ser usada como um nome ou apelido para pessoas ou personagens fictícios, que tem relação ou semelhança com coelhos ou lebres. No entanto, eu não acho essa gata parecida com nenhum coelho e provavelmente não foi pensando nisso que ela escolheu esse nome. Usagi era carinhoso e muito brincalhão, mas Liziane começou a notar que tinha algo de diferente no gato e ficou até preocupada com o que poderia estar acontecendo. Acontece que a barriga de Usagi não parava de crescer e o mais estranho é que o gato não morava definitivamente com Liziane. Ele apenas ia se alimentar e visitá-la, inclusive várias vezes ao dia, pois tinha se acostumado com ela. Liziane logo pensou que o gatinho poderia estar com um acite, pois morava na rua e com certeza não tinha acesso a uma alimentação de qualidade, mas ainda bem que ela estava muito errada. Acontece que Liziane descobriu toda a verdade sobre Usagi e, para começar, se tratava de uma gata e não de um gato. Além disso, a barriga de Usagi não parava de crescer porque ela estava grávida e, sendo assim, ela conheceu Liziane no momento certo, porque mais do que nunca precisava se alimentar bem. E agora vamos falar da melhor parte dessa história, pois Usagi decidiu agradecer a Liziane de uma forma bem inesperada e incrivelmente fofa. Em um certo dia, como já de costume, Usagi foi comer na casa de Liziane e não foi sozinha. Ela simplesmente apareceu por lá com todos os seus gatinhos peludos e de olhos arregalados. E o engraçado é que Liziane teve que esperar Usagi trazer os filhotes um por um até completar os seis. Consegue imaginar essa cena? Me conta aí nos comentários! É claro que Liziane não ia deixar Usagi com uma bagagem tão pesada na rua, Então ela deu abrigo e cuidou de alimentar todos os sete gatos e não demorou muito para que um amigo adotasse um dos filhotes, deixando apenas cinco com a mãe. Ela também deu um nome a cada um deles e, como se tratava de três machos e três fêmeas, ela nomeou as gatinhas como Taylor, Tine e Tiana. E os gatinhos se chamam Tales e Tito. Pouco tempo depois, Liziane descobriu que os filhotes tinham problemas respiratórios e sofriam com conjuntivite. Então ela viu a necessidade de procurar um abrigo para acolhê-los, pois lá eles receberiam o tratamento veterinário que precisavam. Felizmente, com a ajuda de alguns amigos, ela conseguiu encontrar um amigo de confiança e lá deixou todos os cinco filhotes que ficaram à espera de alguém que quisesse adotá-los. Já com Usagi, foi totalmente diferente. Liziane fez questão de ficar com ela até castrá-la para evitar que tivesse mais filhos. E tem mais! Em resumo, a castração é uma forma importante de cuidado preventivo para animais e pode melhorar bastante a qualidade de vida e bem-estar deles. Além disso, ajuda a proteger a saúde da comunidade animal como um todo e reduz o número de animais abandonados e sem lar. Mas falando em morar na rua, um mendigo chocou o mundo ao ser levado em um salão de beleza e ter ficado irreconhecível. Para conferir, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Até breve! Tchau! 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 Tchau!